Tudo por causa da novinha, mamã Tudo por causa da novinha, eu perdi minha mulher Eu perdi minha senhora, a senhora foi embora Eu perdi minha mulher Nas aventuras enganas a mim, hoje meu coração chorou Mas a visão não faltou, e hoje ela me ignora Agora sou sofrerí, ai meu coração chora Agora sou sofrerí, hoje meu coração sangra Vou chorar, sangra, mamãe Não ouvi os meus amigos, ainda lhes chamei invejosos Pôs amor que não era amor, e me encerrou e desviou Os meus canucos pra lhes ver, agora sou uma vez na semana Como vai minha família, que comigo se enxabeu Ai, 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 ai Agora sou sofrerí, ai meu coração chora Agora sou sofrerí, hoje meu coração sangra Foi chorar, sangra, mamãe Foi chorar, sangra, mamãe Tudo por causa da novinha, mamãe Tudo por causa da novinha Eu perdi minha mulher, eu perdi minha senhora A senhora foi embora, eu perdi minha mulher Ai, 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 ai Nas aventuras ganás a mim, hoje meu coração chora Mas a visão não faltou, e hoje ela me ignora Ai, 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 ai Ai meu coração chorou, meu coração sofrerim Hoje meu coração sangra, foi agora a sangrar Com a mão e sangra, foi agora a sangrar Não ouvi os meus amigos, ainda lhes chamem invejosos Pois amor que não era amor, me encerrou e desviou Os meus canucos pra lhes ver agora, é só uma vez na semana Como vem minha família, que comigo se chateou Ai, 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 papai, 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 papai Não, agora é só saber ir, ai meu coração